Chama logo pra jogar. Ué, que queridão, caralho. Chama aí, meu. Chama aí, pô. Ei, eu tô chamando você, seu desenho. Ah, você tá chamando? Nossa. Esse é a Guena, é rápido, hein, mano. Cê viu, mano? Caralho, Guena. Guena, esse é Guena, véi. Nem vejo. Essa habilidade da Guena ser rápida, aí, né? Nossa senhora, Guena. Serpente cada dia. Entregar pizza desse jeito. Rafa, me chama aí. Anda logo, véi. Chamei. Não quero que eu... Quero que a Guena me chame. Eu já te amei três vezes. Certo, eu tô mó rápido, hein. Ah, mano, é certo. Cês não fala, véi. Cê é buza, não sabe ver? Peraí, deixa eu levantar, porque tá foda, Diogo. Tô deitado, véi. Tô de baldura. Ninguém pegou? Caralho, eles tão tirando, hein, mano. Não, ó. Tá, mano. A granadeira passou do lado da minha cara, agora. Literalmente do lado. Opa. Olha a granadeira do cara, olha o que é. É a Orca. Vamos mostrar a minha Orca aqui pra eles. Se você dá pra... Nossa. São viado, hein, Bruno. Pô, cala a boca. Eita, porra. Vai lá, Rafa. Eu quero comer, 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 comer. Vamos ver que eu tô gravando. Porra. Verdade, você falou que... O que que ele falou? Eu vou matar o maluco aí, ó. Ele varando aqui, ó. Cala a boca. Cala lá, cala. Vamos lá, seu culo aqui a pouco. Ah, que mentira. Nem matei. O que? O que? O que? O que? Puta, eu fiz cagada, galera. E de boa, ninguém veio. Hum, que fodeu, hein. Você viu essa? Você viu, não tira, ele não deu pra nada. O que? O que? O que? O que? Já era. Já era. E olha o outro ali, ó. Você viu, né? Ah, fala que ele viu. Ele viu, ele viu. Matou, matou, matou. Ele tá atrás, ele tá atrás e morreu, velho. Cagado, não é cagado, não é cagado. Vai, vai, vai. Mata, mata, mata. Pô, tô com maior zero nessa porra, esse jogo, gente. Na moral, mano. Eu morri, todas que eu morri foi pra aquele cara lá, velho. O Airy Senna lá. Ah, matei ele. KVN, olha a minha câmera, galera. Ai, velho, o maluco matou na faca. O que você tá falando? Não, não. O que? Ô, Bruno. Oi. Ximô, achei umas camisetas da hora do... Nossa. Nossa, meu filho. Nossa, tio no pau, cara. Fica vendo, Marcos. Agora eu vou conseguir matar um aqui do começo, ó. É, o Rafa morre, obrigado. Caralho. Caralho, velho. Jesus, calma. Não, não é nada. Caralho. 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 Que isso, velho? Como assim? O cara é mo... Há, que morro atrás do outro maluco. O cara virou lá, deu uma diagonal. Deu, deu um... Sei lá, um triple choque em mim, mano. Fica tarde cedo. Ah! É que eu quero... Mano! Filho da puta! Matágua! Matágua, porra! Traz, traz, traz! Ah, que pedira! Tio, meu Deus! Ah! Ah! Estou com medo, cara. Aí, velho. Essa puta chotiga, mano. Ah, o cartão está na parede... Ah! Tio, meu Deus! Ah! Filho da puta! Chotigando uma preta, velho! Que isso? Ah! Ela estava lá, olhando a paisagem, né? Está ligado, né? Quando você dá aquele mijão... Fica olhando aquela paisagem bonita, né? Está dando aquela mijada gostosa. O cara chega por trás de um crel. Jesus! 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 Louco louco, né? Caralho, caralho. Eu não consigo... Eu ia morrer! Que de mal. Que de mal. Que de mal. Como que chama aquele bichinho lá? O bichinho virtual aqui, né? Está bagote, está bagote, mano. Você já teve daquele? Nunca. Muitos combatem o mal. Eles enchem o pau no meu pau. Ah, mas você passa e eu morro, velho! É lógico, eu sou bonito. Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Ah! Chote, velho. Atira! Ah! Deixa eu perder. Ai, não, gente. Cara, ali vem cinco caras do tio. Homem. Homem. Homem, já perdi, homem. Para de... Não! Não! Ah! 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 Ah, velho. Caralho. Ô, Márcio, está rapidinho, hein? Cara, aqui é... Piro pra bola. Não, não, não. Deixa eu pular, velho. Mentira, velho. Ah. Ah! Ah, velho. Não liga esse malucor morro! Malucor! Ah! Ah!